Uma coisa simples são trações africanas que é muito comum aqui em África as pessoas usam muito usam muito esse tipo de traça que eu meti na minha cabeça e expanda um pouco mais alto Tenta ser fio Tenta ser fio Tenta ser fio Tenta ser fio Como vocês podem ver são trações africanas com o meu próprio cabelo Foram feitas com o meu cabelo o meu cabelo natural e elas e a como podem ver essas trações foram feitas com o meu cabelo é típico aqui em África as pessoas usam muito esse tipo de traças e são muito lindas na verdade também tem outras traças mais lindas ainda mas essas também fazem parte da nossa cultura é isso aí e e e e e e e